No vídeo de hoje a gente vai falar de um tema um pouco mais específico, vamos falar de saúde. Mas para a gente entender um pouco mais sobre o que eu quero trazer, a gente vai ter que voltar um pouquinho atrás e entender melhor quais são os conceitos de saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é o completo bem-estar físico, mental e social e não simplesmente doenças ou enfermidades. Mas, contudo, todavia, entretanto, não é exatamente assim que a gente lida enquanto sociedade. Hoje em dia, a medicina convencional lida muito mais com os sintomas do que com as causas dele. Vou dar um exemplo para a gente entender melhor. Uma cólica menstrual, ela pode ter infinitas razões e motivos. Mas como que a gente lida com ela? Ah, vai lá tomar aquele remedinho que já já passa. E aí, no ciclo seguinte, tudo se repete e a dor nunca passa. E onde é que eu quero chegar com tudo isso? Eu quero trazer o entendimento de que a saúde do nosso corpo físico tem a ver com muitas outras questões. Pode ter a ver com as nossas emoções, com as nossas crenças, com o nosso contexto social e muitas outras possibilidades. Tudo que a gente vive, todas as experiências que a gente passa ao longo da nossa vida e a maneira como a gente lida com elas vai determinar se isso vai se transformar em saúde ou em doença no nosso corpo. Ih, tá louca ela. Eu vou te mostrar que você entende exatamente o que eu tô querendo dizer. Sabe quando você passa por uma situação muito estressante? Um conflito, um acidente, uma separação e imediatamente depois você apresenta algum sintoma de doença no seu corpo físico? Melhor, vou dar um outro exemplo. Quando você tem um dia exaustivo com muitas coisas e chega em casa totalmente travado, sentindo os ombros pesados. Pois é, as situações ambientais e a maneira como você está se sentindo determinam o que o seu corpo físico está sentindo. Nesse caso, um cansaço e dor nos ombros e tudo pesado. Agora vamos um pouquinho mais fundo. Cada emoção ou comportamento reflete em uma parte específica do nosso corpo. Vou dar um outro exemplo pra gente entender melhor. Uma pessoa que costuma engolir muito sapo, que tem dificuldade de se comunicar, de expressar as coisas que estão sentindo, que tem constantemente aquela sensação de bolo na garganta, essa pessoa vai desenvolver muito mais inflamações, sintomas e desconfortos na região da garganta do que uma pessoa que se comunica abertamente, que não tem dificuldade de falar o que sente. Isso que eu tô dizendo não é segredo, gente. Antes da medicina ocidental, alopática, que é a nossa referência hoje, existiram muitas outras culturas e práticas de medicina, de cura, ancestrais, que falavam tudo isso que eu tô dizendo pra vocês. A medicina chinesa já fala disso há alguns milênios, gente. Isso significa que antes mesmo de Jesus nascer, já tinham pessoas olhando pra isso e falando que as nossas emoções influenciam no nosso corpo físico. Ainda antes da medicina chinesa, a medicina Ayurveda, desenvolvida na Índia, já trazia a saúde como um complemento entre corpo, mente e alma. E hoje em dia também já existem vários estudos científicos que também trazem essa mesma abordagem. E ainda assim, a indústria farmacêutica é uma das que mais cresce no mundo. E eu precisava trazer isso pra vocês porque aqui nesse canal especificamente, a gente tá falando de saúde da mulher. Então se alguma de vocês que está assistindo esse vídeo agora está com alguma questão de saúde, será que não é o momento de a gente explorar novas possibilidades, buscar por novas abordagens, outros conhecimentos que não, os que a gente já tem? Tentar outras abordagens que não sejam anticoncepcional e espumadas ginecológicas pra infecção vaginal. São as coisas que mais me aparecem. Mulheres que tratam questões sérias de saúde com esses remédios que apenas mascaram os sintomas, ao invés de levar pra causa e realmente curar aquilo no corpo. Eu me curei de uma endometriose apenas com conhecimentos ancestrais. E eu chamo de conhecimentos ancestrais porque são saberes que eles vêm sendo passados de geração pra geração. Então eu fiz uso do conhecimento que existia a respeito das plantas medicinais, olhei pras minhas emoções, revi a minha alimentação, entendi o meu corpo como um sistema integrado. E isso me possibilitou viver uma das curas mais profundas da minha vida. E essas tradições todas são muito antigas. Elas estão sendo resgatadas. E hoje com o avanço da tecnologia a gente consegue acessar esses conhecimentos que antes só eram compartilhados pela tradição oral. Muitos deles ainda são exclusivamente compartilhados pela tradição oral. Mas ainda assim a gente já consegue acessar vários outros deles. E eu tô aqui hoje curada pra te fazer esse convite. De você olhar o seu corpo como um sistema complexo. Não é só você tomar um remédio pra abafar um sintoma. Muitas vezes é olhar pra uma emoção e entender quais são as suas crenças que se manifestam por trás disso que você tá sentindo. Quais são os hábitos que você vem perpetuando que precisam ser modificados. Rever a sua alimentação, mudar o seu comportamento. E várias outras coisas que podem e vão trazer a cura pro que você busca. É um convite pra gente se olhar com muito mais amor e muito mais paciência. Vamos juntas?